Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui ao canal, e você que tá chegando agora, agora, seja muito bem-vindas também. Menina, olha só a lindeza que eu tô trazendo pra vocês aqui. Esse modelo é o vestido em lese, 100% algodão, é uma reposição, olha só quanta lindeza, meninas! Eu tenho ele até o tamanho 54, tem as marias na saia, é um vestido todo estruturado, a gente fez a live com ele hoje, um ao vivo com ele hoje, tem os bolsos aí na lateral, super estruturado, lindo, delicado, feminino, e super elegante, meninas! Lembrando que a Emanuel é de São Paulo e eu envia pra todo o Brasil. Compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que as suas amigas vão amar. Não esquece de deixar o seu joinha aí pra fortalecer o canal, se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho e compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ter muito comentário referente a esse lindo em lese de algodão. Então, meninas, chegou a reposição, olha só que lindeza, é aquela reposição que chegou rapidinho e já tá indo embora aí quase todas as cores. Então, entre em contato, clica aqui no link que vai tá abaixo do vídeo e saiba mais. A manga é manga tipo princesa, tá liberado pra vocês, mas entre em contato rapidinho pra você saber mais detalhes, porque ele acaba super rápido, tá bom? Olha só, que lindo, meninas, todo bordado. Essa lese é uma lese de algodão, não é aquela lese de malha, tá? Então, ele é mais estruturado. Lembrando que a Emanuel é de São Paulo e eu envia pra todo o Brasil. O link vai tá na descrição do vídeo, é só você entrar em contato conosco e saber mais.